e fala galera tudo bem com vocês mano galera para vocês que tem a work force tem um cagaço de atualizar aí a impressora porque ela está adaptada né mano o meu amigo fábio ele é um hacker mano o cara fez uma setezinha aqui top gravou para mim mano eu vou mostrar para vocês o fábio ele é da só cartucho ladilha solteira ele me vendeu a work force 5710 né veio aqui instalou pessoalmente a gente conhece eu conheci ele pessoalmente cara gente boa boassa demais e me ajudou aí mano a fazer essa parada porque eu formatei meu pc eu tive que instalar de novo né o o driver da 5710 a 5790 e vou fazer esse macetezinho para não ter dor de cabeça de atualização do meu computador beleza inclusive galera estou aqui ainda instalando a a 5790 está instalando aí aqui ó pode citar tiver instalando pedir atualização se fala aqui não não quero mas eu formar disponível não inclusive eu vou tirar o arquivo de instalação beleza coisa linda agora só vazar e aí meu meu deus do céu bom vamos lá fechar tudo aqui que eu quase finalizei o macetezinho do fábio O Fábio aqui fez um vídeo, mano, top Eu vou mostrar pra vocês, mano O que o cara fez Fechar o problema Ignorar, né? Sai Eu vou usar do celular mesmo Embora Bom O mago é assim, ó Você vai aqui Impressoras Já tá 5790 e a 5710 Inclusive eu vou ligar 5710 porque ela tá desligada Falta instalar a L1800 e a L810 Bom Vamos aqui, vamos aqui na 5710 primeiro A gente vai aqui, ó Preferência de impressão Beleza Já entra aqui, manutenção Provavelmente você vai entrar aqui, ó Aí você vai aqui em cima, manutenção Aí, velho, olha o bacete, mano Você vai aqui, atualização do software Segura Não atualiza, não atualiza, irmão Você não pode atualizar essa impressora Você vai fazer nada disso Agora você vai dar o contra O DEL Gerenciador de tarefas Olha só Gerenciador de tarefas Fala aí, Fábio, se eu tô fazendo certinho, hein Aí vai aparecer aqui, mano A cara dele, ó O atualizador tá aqui, ó O safado tá aqui, ó Aí você vai aqui, ó Você vai selecionar ele aqui do lado Botão direito, né Do mouse De novo Abrir local do arquivo Aqui, ó Ele abriu Tá vendo? Ele tá aqui, o safado, ó O que eu vou fazer? Eu vou excluir ele, ó Continuar Ah, ele fala assim, ó Ele não pode excluir porque ele está aberto Não tem problema Aqui o que eu vou fazer? Eu vou fechar E eu vou apertar aqui, não Agora eu vou apertar aqui Tentar novamente Você entendeu? Eu fui lá agora no dispositivo de impressora Onde ele tá aberto Eu vou sair, ó Saí, cancelar Saí Beleza E agora eu vou apertar novamente E ele vai excluir, mano Cara, que da hora, mano Quero deixar aqui meu abraço pro Fábio Por ter dado esse macete Agora a impressora não tem o arquivo de atualização Agora eu vou fazer isso na 5710, beleza? Mas eu espero que você tenha gostado do vídeo Vamos pra cima Mas nós Vou ter meu telefone aqui, né, mano? E aí, vem, 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 vem?